Deputado Eamon Gomes, esse escândalo de São Paulo dos trens dos metrôs envolvendo o PSDB não pode prejudicar a imagem do M14 do partido? O partido dos Trapalhão está atrás de tudo. É um assunto que, na época, o Mário Covas, eles estão tentando buscar, sem ter provas concretas, inclusive o governador Geraldo Márquez pediu oficialmente todos os automóveis, e até agora não foi em crédito. Por quê? Não existe uma manobra de querer desgastar em parênteses. E a lucidade, no momento em que o presidente, o governador de São Paulo, pediu a documentação, era para imediato que você tinha entregue, e não ficar com essa história que assim viram. Assim viram outra coisa que parecia ser investigada. Está totalmente na contramão do que, efetivamente, o processo democrático precisa para o nosso país. Só quer desviar o foco, não? Sem sonho de dor, não quer dizer. Então, em todo instante, queria desviar o foco das administrações do PSDB. Então, se pode absorver. A população é consciente dessas manovras que existem nesse aspecto político. Mas o PSDB é santo mesmo nessa história, deputado? Não. O que precisa é provar. É claro, eu não posso ser um cunho. Se eu conhecer o processo, eu não posso fazer pré-jugamento. Agora, o que não pode é o Ministério, o Ministro da Justiça, fazer o pré-jugamento, informar, dar declarações para a imprensa, passar para a imprensa, sem ter realmente a prova. Quem cabe ao objetivo, ao objetivo de provar, é quem está acusando, e não quem vai se depender.